E aí gente, aqui é a Júlia, aqui é o Daniel, e hoje a sessão de tortura paga na mesma moeda, Daniel vai jogar Super Meat Boy aqui no terceiro mundo, que a gente passou o segundo, e agora ele vai jogar aqui na fábrica do pó branco, diz que é sal, mas olha a cara de drogado desse bicho aí, sal não te deixa assim não, não deixa não, depende do fácil, ah é, vamos ver, vamos ver, eu não sou muito de ficar nervoso com essas coisas assim, o povo que viu né, você jogando Street Fighter e dando, você viu jogando Street Fighter, foi super de boa, ah, olha que migué, meu Deus, puta que pariu, mano, vai tomar no cu, vai tomar no cu, caralho, dando rage lá, muito louco, começou, tem algo pra cá, a morte, que estranho, tudo me mata, tudo que mata, você tá parecendo Kaysomara, você tá molesta, o pózinho branco, ah, o sol me mata também, beleza, vamos lá, vamos lá, então vamos ir embora, pra um bar, ô caralho, como que pulei ainda? eu acho que é assim, ó, entendeu, tem que usar ali de, tem que usar ali de, tem que botar aqui na, aqui na, aqui na, não, opa, nossa, essa música é muito boa, tô vendo, ah, dá pra expulgar a água, fica mais fácil, é que não tá dando pra ver aqui na, nossa, no meu monitor tá cortado, eu acho que é cortado pra ficar difícil, será? mano, essa parte tá legal, hein, era só pular, mas o controle não quis que eu pulasse, ui, cara, esses jogos de filhas das putas, ah, eu errei a mira, errei a mira, menina, agora que eu vi que ela tá já bem ali, esses jogos de filhas das putas, né, velho, é o pior tipo de jogo de sessão tortura, já, moleque, doido, é, cara, pior que é, quando você começa a morrer, você começa a ficar bravo, você começa a jogar mais mal, você começa a morrer mais, você começa a jogar com rapidez, quer jogar mais rápido pra ver se vai logo, mas aí você morre mais, eita porra, cara, ajo de nariz, hein, meu amigo, entendeu, Júlio? É pra cima ou é pra baixo, né? Oh, achei um bandeido, agora se cura, ah, o duro que aí não conta, tá ligado, tem que pegar toda vez, eita porra, travou brutalmente, localmente, só aqui, só nesse local, aí não travou não, tinha conseguido, velho, mas achei que não tinha dado, eita, é, a Júlia tava falando da jogabilidade, velho, no ar, quando você tá no ar, é muito difícil de controlar, velho, ah, merda, vocês já jogaram Super Meat Boy? O que que vocês acharam? Porque, velho, sério, é muito difícil, eles foram escorregando na própria meleca, quando a gente tentou jogar, ah, eu queria fazer isso, ah, droga, nossa, você cuspiu muito, cuspi, em mim, quando a gente jogou brincando assim, pra passar do segundo mundo, pra treinar mais, porque é um jogo legal, né, esse, esse é um dos legais, sabe, que dá vontade de você jogar, legal pra caralho, um pouquinho assim, né, Dan, é legalzinho, e, consegui, ele não é tipo um Kaiser Marcos, é impossível, não entendeu, I wanna be the guy's guidance, aí é possível, sabe, é uma coisa mais, mais fácil, em comparação aos outros, é, facinho, você tá querendo tirar muito porra de uma vez, então tem que ser menos, é, não tem essa napa toda, é, ah, eu falo, velho, dá a impressão que não vai, tá ligado, você fala, não foi, aí você quer arrumar, porque tem vezes que não vai, só que você não precisa arrumar, aí você desarruma, é, daí você cai, é igual quando o seu quarto é bagunçado, alguém quer arrumar, mas na verdade eles acabam estragando no seu quarto, tá ligado, desse jeito, você tira todas as coisas do lugar, você não sabe mais onde tá? Ah, cabeçudo! Enfim, o que eu tava falando, é, você tá falando da, da, dos jogos filhos das fotos, filhos da puta, esse, eu tava ajudando você a lembrar, sim, obrigada, e aí tipo, esse, esse é mais de boa, e quando a gente tava jogando, é, tinha hora, velho, que, não, não vai, você você tá tentando pular, na, da paredinha, né, subindo, tem hora que tipo, não vai, o controle tipo, fala, não, não quero, por favor! É, é, é desse jeito! E não vai, saca, é muito filho da puta, ainda mais quando você tá apertando pra correr ao mesmo tempo, aí fudeu mesmo o cu da baiana. Yeah, mais uma fase! É, Daniel tá muito bom, eu vou, cadê o level hard dessa porra? Ah, já tá, olha aí, aqui ó, não tem chave assim, pode saber, pode saber, eita porra, eita porra, eita porra! Daniel do céu! Ah, não pulou, velho! Ah, não acredito! Pula, filha da... Eu acho que quando você pegar a chave vai virar um satanás isso aí, hein? Não vai pular mais, perdeu as pernas! Arrombado! Aí, vai, pula, isso! E aí, ó, é só pular! É só pular! Aí! Nossa, agora tem que voltar! Você tá rindo do queijo, né? Eu não rio pra você! Ah, não! Não! Ai! Caralho! Não tá nem no mesmo plano! Obviamente isso aqui tá bem mais pra cá, tá ligado? O que que tá me matando? Tá não, tá no meio! Eita! Não dá? Dá! Dá sim! Caceta! Vai do jeito mais fácil, meu filho! Lá por cima é mais fácil! Só tem que acertar a minha, só! Esse negócio tá te levando? Agora que eu percebi! É, é uma esteira essa merda! O céu... O céu desse chão! O sal desse chão! Como que é o nome? Ele errou! Ele é... Nossa, cara! Essa cabeça do tamanho do planeta Terra também! É bom que lembra... Ah, não aperta o quadrado aí, né, menino? Ah, Júlia! Senão ele não pula direito no primeiro lugar! Quando eu joguei, isso! E falaram... Passei só! Jogos pra fazer o Daniel jogar! Eu... Eu dei uma olhada, mas eu acabei não lembrando e a gente tava meio que... Engraçado! A gente tava meio que sem ideia do que fazer, a gente tinha que gravar hoje e acabou que não deu tempo pra planejar melhor! Mas... Eu acho que isso é um bom jogo pra jogar aqui! Olha que esteira pau no cu! Ela me joga no... No... Coiso, véi! Não! É um ótimo vídeo! É muito ra... Ai, que filha da puta de... Eu vi a merda que eu fiz tarde demais! Toma, morre aí, idiota! Esse negócio te mata, Daniel! Fiquei chateada, hein? Nossa, eu juro! É brincadeira! Fiquei merda! Conta a historinha, vai lá, Dan! Conta uma história? É, qual que é a história da carne que te contaram? Da carne rosa? Dessa carne vermelha aqui, ó! Ah, da carne vermelha? Que que é a história do jogo? Vai lá! É, é o seguinte, a história do jogo... Tem aquele vilão que é o senhor Feto... É um feto! Olha que legal! Que ele tem um robô... Enfiado na bunda! Aí o robô deu o cu pro satanás... E ficou... E ficou muito chateado, porque o satanás tem o piroque... O TAMANHO! De um cavalo! Não é o tamanho da piroque de um cavalo, é o tamanho de um cavalo inteiro! Puta que pariu! Cavalo adulto, já? É, de um cavalão! Aí, como ele tava muito triste, ele falou... Não! Esse filho da puta! Vai roubar a mulher dos outros! Que é pros outros dar o cu pro cavalão também! Aí, o que que ele fez? Ele foi atrás da mulher desse cara aqui, porque esse cara aqui tem um pau maior que o dele! Esse aí? Que sou eu, no caso! É! Não que o satanás, Julio, que o feto! Ah, sim! Que o feto! Aí, ele falou... Não! Você tem um pau maior que o meu! Você vai tomar no seu cu! Aí, ele roubou a mulher da gente! Entendeu? Entendi! Boa história! Muito bem! Viu? Só que aí, toda vez que a gente morre, dá a impressão que tem um cavalão enfiando na bunda! Essa porra! Que fudeu! Nossa! Vai ser difícil! Ô, viadão! Vai! Aê! E por que que tem esses cenários, Dan? Assim, por que... Por que que primeiro é numa floresta e depois é num hospital? Muito cabuloso! É! Porque assim, depois que você... A floresta é onde vive o satanás! Ah! Aí lá você fica sabendo da história... Você fica sabendo da história do pirocão! Aham! Do satanás! Aí você morre muito! Ou seja, você leva muita pirocada na giromba e você começa a morrer! Aí você precisa ir pro hospital pra se curar! Aham! Só que aquele hospital é um hospital de louco! Aham! Entendi! Aí você começou a ter problemas! Porque as seringas não estavam bem higienizadas! Aí seringas não bem higienizadas é coisa de drogado! Aí você vem pra fábrica de drogado! Caralho! Isso foi muito genial, véi! Entendeu? Meu Deus! Você... Eu acho que ele que fez o jogo, véi! Eu que... Tem! Essa... Porra! Caralho, véi! Uma... Uma... Uma conha não, pô! Cocaína estocada num lugarzinho só! Vai! 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 Isso! Isso! Ah! Meu Deus! É um! É dois! Consegui! Arrombado! Estica o braço, filha da puta! Gruda! Eita porra! Eita! Bicho inútil! Gruda na sepura da muleta! Reboladeira fica louca pra dançar! Ai! Consegui! Não! Filha da puta! Aí, ó! Caralho, véi! É muita mentira! Muito bom! Ae, rapaz! Sou muito lindo! Vou jogar a última saideira agora já? Não, calma! Nem passei raiva ainda nessa porra! Bem-vinda! Tô bom então! Nossa! Olha aí, ó! A Giromba tirando piroca ali! Caralho! Nossa Senhora! Explodindo, cocô! Na fábrica de drogado tem que ter, né? Protestando os traficantes, né? É isso aí! É! Cara, tem uma fase que ele ficou tipo... Sério! Foi assustador! Eu tava até com medo de falar com ele! Nossa! Foi tanto assim! Você ficou muito bravo, véi! Vai! Agora vai! Vou passar! Eu até ficava quietinha esperando o Daniel conseguir passar! Ela dando um pouco de medo! Eu nem fico tão nervoso assim! Eu esperava que desse certo! Desse aqui! É que tá mais fácil esse mundo! Vai! Escapa! Escapa! Viado! Tá bem fácil mesmo, né? Ó o salzinho! O negócio vira sal, véi! Que engraçado! Escapei! Nossa! Véi! Que louco, hein! Girombaro na minha cara! Ele não gosta, né? Não! Ele morre! Tanto que ele morre! Eu não tinha morrido! Eu não tinha morrido! Caralho! Esse aqui, mais um outro! É, então! Por isso que parei! Dá pra ter escapado! Esse aqui! Vai! Eu gostei! Eu disse que Davido vai morrer! Eu não entendi nada! Eu disse que Davido vai morrer! Não! Ele escorregou! Vou de frente a mal, Abel! Eu sou imortal! Escorregou! Escorregou no cu! Não! Ah, velho! Meu Deus! O que ele ia falar? É... Esse aqui é Super Meat Boy! Isso! Ah, tá! Eu achei que era... Super... Escapei! Super... Escapei! Ai! Ai! Eita! Ah, não! Super... Super... Não! Meatball! Não! De carne! Pode ser! Se fosse redonda aí... Tá errado isso aí, cara! Carne! Cara! Não acredito! Tava na frente lá! Já! Ai! Ele é... Que carne que é essa, Dan? Carne do cu! Carne beirada do cu! Rala! Rala! Beirada do toba! Valeu! Aí junta tudo na mesma massa! É tipo o presunto, então! Nossa! É tipo o presunto! O presunto do ânus! Feto de gente e vira essa carne aí, ó! Nossa, Júlia! Ai! Não é de feto! É tipo... Cu! Caralha! Até falhou a minha voz aqui! Ah! Que buceta, cara! Que buceta! Vai! Vai! Eu tô adorando muito! Tá muito engraçado! Nossa! Vai! Que buceta puta, cara! Como que a gente só sabe que eu vou pular, velho? Ele tem que me seguir depois que eu sair do lugar! Ai! Nossa Senhora! Não! Ai! Ai! Caralho, velho! É, perdoa a pessoa que tá aqui embaixo! Não! Nossa! Ai! Nossa! Ai! 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 Consegui! Nossa! Podia ter se matado não! Você fez uma coisa muito ninja! Pega ali! Passei! Ah! Tinha um negócio ali! Parece um clipe mesmo! Eita! Caralho! Parece um giudão aquele negócio que dá tiro! Nossa! Isso aqui é a última fase? É boa isso aqui? Não! Porque tem isso aqui, ó! Vindo atrás de mim! É pra ficar legal! Ai! Caralho! Não posso tirar a mão do controle! Não é bom, né? Vai! 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 Ai! Consegui! Não! Não! Cara! Que filha da puta, velho! Nossa! É muito arrombado esse jogo! Pula corno! Nossa! Tá com vontade de cagar! Tá trancando a bunda! Não consegue pular! O viado! Por que será que isso aí mata? Não! Esse salzinho! É que é! É uma dose muito concentrada! Muito concentrada! Não é muito grande! É! A overdose é na hora! Meu Deus! Pintou! Tá tudo pintado! O cavalo pintou o negócio! Nossa! Mas acho que essa aqui pode ser a última fase! Já! Meu Deus! Sou muito mítico! Só que não! Pulei pra lado errado! Pulei pra lado errado! Pulei pra lado errado! Pula corno! É bom que vai pintando todos! Vai! 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 Ah! O sal travou! Falta esses dois pintar aqui! Isso! Agora posso passar! Passa! Pula! Caralho! Caralho! Não quer pular? Viado! Tem hora que acontece! Falei? Puto! Foi bem no bagulheiro do véio! Nossa! Véio! Vai! Filha da puta! Isso! Isso! Bom! Essa mulher que dá uma bichinha rosa é esposa dele! Mas o carinha quer roubar ela! É! É a namorada dele! Ah! Mas o carinha quer roubar ela! Porque ele falou! Não! Fui violado! Meu ânus! Foi completamente triturado! Piroca! Piroca! Do demônio! Cacete! Caralho! Demônio! Satanás! Do pintudo! Aí! Aí! É só pular! Isso! Isso! Aí! 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 Eu sou ninja! A mais! O que que é isso? Nossa! Meu Deus! Que vai ser muito bom! Se você gostou desse vídeo pessoal! Deixa seu joinha! Favorito! Que isso ajuda o canal bastante! Se você quer ver eu jogar em outras fases! SUPER MIT! CORNO! Deixa nos comentários! Satã! É só pra pular! É só pra pular! É pra pular! Aperta o botão de pulo! Isso! Isso! Tão simples! Isso! Eu já ia xingar muito velho! Eu já ia xingar muito velho! Eu já ia xingar muito velho! Se você quiser! Tiver outras ideias de outros! Outros! Jogos! Outros jogos! Filhos das puta! Ou qualquer outro tipo de jogo! Um jogo de terror bem maldito assim! Pra gente fazer com mais tempo! Deixa aí que a gente vai! Arrumbado! Acho que você cai! Você morre né? Aí! Você acha? Eu acho! Pelo menos a filmação... E você caiu! Por que caiu! É louco! Varrido! Filha da puta! Do caralho! Arrumbado! Nossa! Três vezes! Não é possível velho! Aí ó! Arrumbado! Arrumbado! E aí vocês! Fala aí pra gente! É... Que o Daniel só joga esses jogos agora! Muito bom nisso! Certo? E... Segue a gente lá no Twitter! Curte a sua página no Facebook! Deixe nos comentários se você gostou desse vídeo! Ajude o canal a crescer cara! Sim! Pega o link do vídeo e compartilha nas suas redes sociais! Com a hashtag rumo 20k! Vamos chegar aos 20 mil inscritos nessa parada! Só tira mais! Esse é muito bom! Então... Um grande abraço! Um beijo! Até mais! E se... Caralho! Se... Não! Não! Isso! É o destaque que eu quero! Se... E a! Eee! Daniel, eu vou fazer a mesma coisa que você fez comigo! Ah... O que que você vai fazer? Vai passar a fase pra mim? Não! Ah! Mentira que ele não passou! Ele não passou no final! Ah! 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 Ah!